Item de número 9, processo 48.500.5161.2013.16. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Central Energética Palmeiras S.A. em face do despacho número 1.200.2016, emitido pela Superintendência de Regulação e Estudos do Mercado SRM, que indeferiu o pleito da recorrente para adequação do custo variável unitário CVU da usina termoelétrica Palmeiras de Goiás em decorrência do aumento da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços e CMS no sistema de substituição tributária do óleo diesel utilizado na geração de energia elétrica. Relator, diretor Reivio Barros dos Santos, informa que há pedido de sustentação oral para o item. Em 16 de maio de 2006, o Ministério da Minas e Energia estabeleceu os critérios e fórmulas de reajustar de farda a ser utilizado pela ANEL. Isso para fim de elaboração do edital do leilão de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração e dos respectivos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado. Em 10 de outubro de 2006, a ANEL realizou o leilão 04 para a contratação de energia proveniente de novos empreendimentos, por onde a empresa de energia Brasil Limitada, a Engebra, foi vencedora para explorar a usina termoelétrica UTE Palmeiras de Goiás. Em 9 de setembro de 2007, o Ministério da Minas e Energia autorizou a Engebra, empresa de energia elétrica do Brasil Limitada, a estabelecer-se como produtor independente de energia, mediante a implantação da UTE Palmeiras de Goiás. Em 22 de janeiro de 2008, a ANEL transferiu a da Engebra para a usina termoelétrica Palmeiras de Goiás a autorização para exploração da UTE Palmeiras de Goiás, localizada no município de Palmeiras de Goiás. Em 25 de janeiro de 2011, a ANEL transferiu da usina termoelétrica Palmeiras de Goiás Limitada para a Bolognese Participações S.A. a autorização para exploração da UTE Palmeiras de Goiás. Em 28 de maio de 2013, a ANEL transferiu da Bolognese Participações S.A. para a Central Energética Palmeiras S.A. a autorização para exploração da UTE Palmeiras de Goiás. Em 18 de julho de 2013, a Central Energética Palmeiras S.A. requeriu à ANEL o processamento em regime de urgência da revisão e homologação da majoração de 1,94% do custo combustível da UTE Palmeiras de Goiás em razão de aumento na alíquota de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, isso aplicava a operação com óleo combustível promovida pela Estado de Goiás e o reembolso dos custos incorridos pela usina desde julho de 2012 até a data do reajuste variável unitário, do custo variável unitário. Em 15 de agosto de 2013, a Supreterência de Estudos de Mercados 100 analisou o requerimento do agente por meio da nota técnica 111 de 15 de agosto de 2013, concluindo que, amparado pelo disposto na caula 7.11 do CCAR, o pleito do agente deveria ser acatado. Em 5 de setembro de 2013, a diretora da ANEL decidiu homologar o reajuste do CVU da UTE Palmeiras de Goiás em 1,86% para o período de 1º de março de 2011 a 31 de julho de 2013 e de 1,9% a partir de 1º de agosto de 2013. Em 17 de dezembro de 2014, por meio da nota técnica 131, a CEM identificou a necessidade de retificar essa decisão através do espaço 3078. Em 3 de fevereiro de 2015, a diretoria da ANEL deliberou que o custo combustível do CVU da UTE Palmeiras de Goiás fosse reajustado em 1,94% para o período compreendido entre 1º de março de 2011 a 31 de julho de 2013 e de 1,98% a partir de 1º de agosto de 2013. Em 23 de janeiro de 2015, a Central Energética Palmeiras de Goiás SA solicitou a revisão do CVU da UTE Palmeiras de Goiás em decorrência da alteração de alíquotas de tributos sobre o custo com combustível. Em 27 de março de 2015, após análise do pleito e mediante a nota técnica 48, a SRM concluiu pelo reajuste da parcela de custo combustível do CVU da UTE Palmeiras de Goiás com redução de 16,33 reais por megawatt-hora do período de 1º de julho de 2012 a 31 de janeiro de 2015 e o incremento de 18,66 reais por megawatt-hora a partir de 1º de fevereiro de 2015. Em 18 de março de 2015, a Central Energética Palmeiras de Goiás solicitou a revisão adicional do custo combustível resultante da adição de biodiesel ao óleo diesel em conjunto com a alteração da proposta na nota técnica 48 da SRM. Em 30 de junho de 2015, a diretoria da ANEL decidiu homologar o reajuste a ser subtraído e a ser adicionado na parcela do custo combustível do CVU da referida UTE, subtraindo 16,74 reais por megawatt-hora para o período de 1º de julho de 2012 a 31 de janeiro de 2015 e adicionando R$ 19,03 por megawatt-hora a partir de 1º de fevereiro de 2015. Em 21 de agosto de 2015, por meio de nota técnica 159, a SRM concluiu pelo indefirimento do pleito do incremento no CVU da UTE e Palmeiras de Goiás devido à adição de biodiesel a óleo diesel. Em 21 de setembro de 2015, a Central Energética Palmeiras de Goiás requereu adequação do CVU da UTE e Palmeiras de Goiás para fim de recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro do CCAR em virtude do aumento da base de cálculo do ICMS exigido do sistema de substituição tributária do óleo diesel utilizado na geração de energia elétrica. Em 8 de outubro de 2015, a SRM questionou a Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira sobre a alteração no pagamento do ICMS da UTE e Palmeiras de Goiás, ressaltando já ter havido atendimento de outros pleitos referentes a essa usina. Em 20 de outubro de 2015, a Central Energética Palmeiras de Goiás requereu uma previsão de deliberação do pleito de ajuste do CVU feito por meio da carta sem número de 21 de setembro de 2015 e urgência nessa deliberação. Em 23 de dezembro de 2015, a SFF respondeu à consulta feita pelo memorando 322 da SRM e em 1 de março de 2016, a diretoria da NEL decidiu não acatar o pleito de reajuste da parcela do custo combustível do CVU da UTE e Palmeiras de Goiás em decorrência da adição de biodiesel a óleo diesel. Em 10 de maio de 2016, a SRM decidiu indeferir o pleito da Central Energética Palmeiras de Goiás, para adequação do CVU da UTE e Palmeiras de Goiás, em decorrência do aumento da base de cálculo do ICMS no sistema de substituição tributária do óleo diesel utilizado na geração de energia elétrica. Em 20 de maio de 2016, a Central Energética Palmeiras de Goiás encaminhou recurso a essa decisão. Em 1 de junho de 2016, mediante a nota técnica 142, a SRM concluiu pelo indeferimento do recurso do agente, mantendo integralmente a decisão do despacho 1.200 de 2016. Em 6 de junho de 2016, mediante o sorteio, o processo febre distribuído. Em 27 de setembro de 2016, minha assessoria solicitou à Procuradoria Federal Junto Anel uma manifestação sobre dois pontos. Primeiro, se a adequação de tais valores a título de CVU se justificaria sem que houvesse a demonstração de repercussão do equilíbrio contratual. E segundo, se a variação do preço de venda ao consumidor estabelecida pelo físico em razão da substituição tributária, configuraria a alteração da base de cálculo do ICMS. Em 20 de dezembro de 2016, por meio do despacho 065, a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso administrativo, mantendo-se o despacho 1.200 de 2016 da SRM. Convido a senhora Aline Maria do Rego Monteiro, representante da Central Energética Palmeiras SA, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos, diretores. Bom dia aos demais presentes. Eu venho aqui hoje para, mais uma vez, apresentar o nosso entendimento a respeito da matéria e apresentar o que nós entendemos como uma confusão entre critérios mercadológicos de atualização do custo do combustível e critérios de aumento do custo tributário. A superintendência, em primeira instância administrativa, julgou o feito e entendeu que a previsão que há na portaria 112 de atualização do custo do combustível, o custo do preço, por conta do preço internacional, ele representaria, ele já abarcaria, absorveria o aumento do custo tributário, na medida em que o custo tributário estaria relacionado ao PMPF, que é o preço médio ponderado, e que, então, a atualização do custo mercadológico representaria também a atualização do custo tributário. No entanto, são critérios diferentes e essa situação nós demonstramos ao longo do processo, inclusive com o cálculo apresentado já no pedido originário. A oitava coluna demonstra a variação de representatividade do custo tributário no SECOMB e na data da habilitação da empresa. Naquela ocasião, o custo tributário representava 10% do valor do custo do SECOMB, ao passo que, em 2015, quando nós finalizamos o pedido, esse custo já representava 14% do SECOMB, sendo que, sempre considerando um SECOMB atualizado, ou seja, a atualização do SECOMB pelo preço internacional não foi capaz de equilibrar e de amortizar o aumento do custo tributário. O PMPF, ainda que preço, ele é um critério do direito tributário que a legislação prevê como um instrumento para auferir a substituição tributária, que é uma antecipação, a cobrança antecipada do tributo. Por vezes, nas outras mercadorias, a maioria das vezes, o critério é o MVA, a margem de valor agregado. Nesse caso, dos combustíveis, é o PMPF. Mas, por que razão, por nesse caso, se tratando de PMPF, a cláusula 7.11, que prevê a alteração, o ajuste do CVU em casos de aumento de alíquota ou base de cálculo, por que que, nesse caso, só porque é um preço que é o indexador, a cláusula não deveria ser praticada? Se fosse MVA, por exemplo, que interferisse na base de cálculo desse tributo, desse combustível, seria autorizada a aplicação da cláusula 7.11? Haveria o reconhecimento do desequilíbrio? Não há, num primeiro momento, uma justificativa, um embasamento legal, técnico, em cima das previsões do direito tributário, que justifique esse tratamento diferenciado, simplesmente porque estamos tratando do PMPF. E, além de todas essas argumentações que ficam no âmbito, de certa forma, teórico, técnico, o cálculo demonstra, matematicamente, que houve um aumento de custo tributário que a atualização do SECOMB pelo preço internacional não foi capaz de absorver. Isso é o resultado dos nossos cálculos. Então, inclusive, o cálculo traz uma variação, um período de novembro de 2012 a julho de 2013, em que houve uma troca. O SECOMB atualizou, aí sim, mais do que o PMPF aumentou. E, nesse caso, a variação de percentual foi negativa. Nós consideramos esses valores negativos no nosso cálculo para abater o pedido de ajuste. E essa situação demonstra, particularmente, como a atualização de SECOMB e a atualização de PMPF são coisas distintas. Dentro desse período, o SECOMB, ou seja, o preço internacional do combustível, aumentou. E o PMPF, que é atribuído pela Fazenda Estadual, ao contrário, diminuiu. E esse PMPF, ele, na verdade, ele é atribuído, como eu disse, pela Fazenda Nacional de forma discricionária. E, facilmente, em pesquisa na internet, nós verificamos a quantidade de pleitos por parte do contribuinte, frequentemente, questionando o valor de PMPF, justamente porque a Fazenda Nacional, que, teoricamente, deveria atribuir ao PMPF o valor que o combustível tem nas bombas dos postos, não faz e usa o PMPF como um instrumento para arrecadar mais impostos, aumentar a arrecadação do ICMS. Bem, como eu disse, assim como a alíquota, o PMPF é um critério quantitativo do custo tributário. E, assim como a alíquota, representa um, nesse caso, representou um aumento de custo. E que, em 2013, a superintendência, felizmente, reconheceu esse desequilíbrio contratual a partir do aumento da alíquota. E, diante da nossa comprovação de que, nesse caso, ainda que o SECOMB, o custo do combustível, ele seja atualizado, nesse caso, ele não foi capaz de atualizar suficientemente para abater, absorver o aumento do PMPF. Nós requeremos a aplicação da cláusula 7.11, a fim de que o CVU, ele seja ajustado. E, no caso, em determinadas situações, é levantada a situação de não ter apresentado, de não ter havido a comprovação do desequilíbrio contratual. Mas, em 2013, essa exigência ficou absorvida pela demonstração do aumento do custo. No momento em que nós aumentamos o custo de uma empresa, é evidente que o resultado final vai passar por uma alteração, um desequilíbrio. E a receita, que no início, na data da habilitação, foi prevista, com um valor de custo, ela vai ser significativamente alterada. Portanto, esse é o nosso pleito, de que o CVU, ele seja ajustado a partir do aumento do custo tributário, no reflexo dele no SECOMB. E pedimos, subsidiariamente, que caso esse não seja o convencimento dos senhores, que o feito, ele seja baixado em diligência, para que nós possamos, uma vez mais, demonstrar, e talvez com maior detalhamento, a falta de absorção que o aumento do SECOMB teve em relação ao aumento do custo do PMPF. Muito obrigada. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria foi instada a se manifestar sobre o seu aumento do preço médio ponderado ao consumidor final, referente ao óleo diesel, configura um incremento na base de cálculo do ICMS, com reflexos sobre o CVU da UTE Palmeiras de Goiás. Então, inicialmente, ao interpretar a cláusula 7.11 do CSAR, a procuradoria frisou que o objetivo da cláusula é a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou seja, não é qualquer modificação da base de cálculo do tributo que enseja a imediata revisão do CVU. E, no caso concreto, a procuradoria considerou que a variação do preço médio ponderado ao consumidor final deve ser considerada uma área ordinária, isto é, um risco do próprio negócio do agente, que deve suportar da ONU sem que haja modificação do valor do CVU. De fato, conforme atestou a área técnica, quando da realização do leilão da UTE Palmeiras de Goiás, já era de conhecimento do empreendedor a existência de sistemática de substituição tributária, que é ora questionada. E, ademais, a variação do preço de combustível já tem tratamento específico fixado no contrato, cujo cálculo se dá conforme o disposto na portaria do Ministério 112-2006. Assim, a procuradoria reitera o parecer 743-2016, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantido o despacho da SRM, que indeferiu o pedido de revisão da CVU da usina Palmeiras de Goiás. Merece conhecimento o recurso administrativo interposto pela Central Energética Palmeiras de Goiás SA contra o despacho 1.200 de 2016, emitido pela SRM, pois se encontram presentes nos autos os critérios de admissibilidade estabelecidos nos artigos 48 e 49 do anexo da Resolução Normativa 273, de 10 de julho de 2007. O custo variável unitário, o CVU, é composto por duas parcelas. O custo combustível e o custo de operação e manutenção, isso destinadas a cobrir os custos decorrentes de despacho da usina. A participação relativa de cada parcela no CVU é definida conforme a declaração enviada pelo empreendedor, a EPE, para fins de habilitação técnica para o leilão. O CVU da UTE Palmeiras de Goiás foi estabelecido em junho de 2006, consoante a portaria do Ministério da Energia 112, quando já estava vigente a sistemática de substituição tributária anteriormente. Portanto, a realização do leilão em que a UTE Palmeiras de Goiás se sagrou vencedora, conforme consta no Memorando 778, 2015, da Superintendência Financeira. E aí, no seu parágrafo 11, com efeito, o tributo incorrido difere da cobertura matematicamente almejada pelo requerente ao decompô-la da referência de preço adotada pelo regulador. Entretanto, a imprecisão experimentada para ser natural da metodologia aceita contratualmente por ambas as partes, e desde sempre, pois o contrário significaria incutir que o contrato impõe uma contradição ao se pautar por um preço de combustível de referência regulatória e, ao mesmo tempo, pretender enxergar os componentes tributários neste mesmo preço com base em custo tributário efetivamente incorrido. Questão jurídica e regulatória que poderá ser melhor enfrentada pelas áreas competentes, ademais a referência sistemática de substituição tributária já era conhecida ao tempo da contratação. Consta ainda na cláusula 7.5.2 do CCR o mês de referência para a formação dos preços e CVU, que foi em junho de 2006. No item 7.5.2, o custo variável unitário da usina Palmeira de Goiás corresponde a R$ 515,79, o negócio de hora, isso referente a junho de 2006, com base em metodologia prevista na portaria 112, 16 de maio de 2006. Também consta no CCR situações em que a receita fixa, o CVU e a receita de venda podem ser alteradas. E aí, no seu item 7.11, caso sejam criados, após a data da assinatura do contrato, novos tributos, encargos setoriais ou contribuições para fiscais e outros encargos legais, ou modificada a base de cálculo e, barra ou, alíquotas dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das partes com repercussão no equilíbrio contratual, a receita fixa, o custo variável unitário de cada usina e, consequentemente, a receita de venda poderão ser adequados, de modo a refletir tais alterações para mais ou para menos e entrarão em vigor após a homologação pela ANEL. A presente análise refere-se à carta sem número, de 20 de maio de 2016, por meio da qual a Central Energética Palmeira de Goiás requer a reforma do despacho 1.200, destacando-se as seguintes alegações. A primeira delas, no momento em que o CVU não reflete o real custo da operação, a receita que a recorrente recebe por sua produção está inquestionavelmente desatualizada, aquém do valor devido, gerando o desequilíbrio econômico-financeiro contratual previsto na cláusula 7.11 do CCAR. E, segundo, a comprovação de inconsistência entre o parâmetro que calcula a receita da geradora de energia, CVU, e a realidade de custo operacional comprova ainda de dúvidas que o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Segundo o agente, conforme já apresentado em sua petição inicial, a base de cálculo do preço médio ponderado do consumidor final, o PMPF, do ICMS no sistema de substituição tributária, incidentes sobre o óleo diesel o adquirido sofreu severo aumento desde junho de 2006 até os dias atuais, variando de R$ 1,8740,00 por litro em 1º de junho de 2006 até R$ 2,8829,00 por litro em 1º de março de 2015, isso em 12 etapas durante esse período. Assim, conforme já havia alegado, compondo uma tabela com 39 etapas de variações de ICMS em relação ao CVU, o agente solicita um reembolso no valor de R$ 16,00,000,00 como recomposição entre julho de 2012 e agosto de 2015 e adequação do valor atual do CVU, majorando-o em 3,78% para fim de se estabelecer a equilíbrio econômico-financeiro com o ICSAR. Argumento ainda, não resta dúvidas acerca da viabilidade do presente pleito, já que esta agência decidiu anteriormente em favor da requerente por conta do acréscimo de carga tributária do ICMS sobre o óleo diesel como segue. Então, tem um processo anterior, uma decisão da ANEL, essa decisão através do despacho 250, em fevereiro de 2015, onde se acata o pleito do agente no sentido de alterar os alíquotos do ICMS. Todavia, a SRM avalia que o pedido do agente se apoia em uma base de aumento de combustível do PMPF, apresentada de forma isolada, para tentar oferir um novo incremento nos aumentos já concedidos no custo de combustível, conforme histórico relatado anteriormente, apesar de a forma de reajuste do CVU em novembro de cada ano, está previsto na subcáula 7.7.5 CCAR, em conformidade com a portaria do Ministério a 112, 16 de maio de 2016. Portanto, há um processo de definição nessa cláusula de reajuste anual função da variação máxima permitida em relação ao custo de combustível correspondente à data do leilão, calculada conforme o disposto na portaria 112, 16 de maio de 2016. Portanto, alterações no preço do combustível eram capturadas anualmente por essa correção estabelecida e na causa 7.75 do CCAR. De fato, conforme é assaltado pelo SFF, do meu horário de 778, a sistemática de substituição tributária já estava prevista muito antes da realização do leilão da UTEPA ao Rio de Goiás, como consta da lei complementar 8.7 de 13 de setembro de 1996. E aí nós fazemos a citação da referida à lei. Segundo esta mesma linha de raciocínio, destaca a Procuradoria em seu parecer que a substituição tributária é tão somente uma antecipação da tributação de uma operação subsequente que seria devida pelo consumidor final, no caso presente, a recorrente UTEPA ao Rio de Goiás, que utiliza o óleo diesel como insumo para a geração de energia elétrica. Então, aqui a gente tem uma análise do parecer no item 25. Na operação de venda da gasolina e do diesel para as refinarias, ocorre, portanto, a antecipação do pagamento do imposto futuramente devido na venda do combustível ao consumidor final, mediante a substituição tributária para frente, ou seja, as próprias refinarias são obrigadas a calcular o montante devido com base no preço presumido de venda a ser praticado adiante e proceder ao repasse do respectivo montante ao estado de destino. E o item 26, portanto, no caso em tela, a refinaria que produz o óleo diesel na qualidade de substituta tributária é quem recolhe o CMS, que seria devido até ao consumidor final, que é a recorrente da UTEP Palmeira de Goiás, que utiliza o combustível para gerar energia elétrica. E no 27, assim, nas operações de compra e venda de óleo diesel, praticamente praticadas pela UTEP Palmeira de Goiás, há o recolhimento de CMS pela refinaria, a título de substituição tributária para a frente, antecipando-se quanto devido na venda com o preço médio ponderado de consumidor final ao PMPF. Assim, caso não fosse aplicado o regime de substituição tributária nessas operações, a alíquota do CMS seria cobrada sob o preço do combustível pago pela recorrente, cuja variação teria cobertura contratual conforme a causa 7.71, 7.72 e 7.75 do respectivo CCAR. E aqui nós temos a relação de todas as causas que define a 7.71. O custo variável unitário compõe-se de duas parcelas, cuja participação relativa será estabelecida pela NEO em conformidade com o estudo da EPE e de acordo com o tipo de combustível conforme a equação CVA, custo de combustível mais custo de operação e manutenção, onde o primeiro é o custo de combustível e o segundo é o preço e o custo de operação e manutenção. Com relação ao 7.72, as parcelas dos custos variáveis unitários vinculadas ao custo de combustível e os demais custos variáveis de operação e manutenção serão ajustadas pelo IPCA no meio de reajuste tarifário do comprador ressalvado disposto na subcláusula. Então perceba que essa correção, essa variação pelo IPCA captura as variações que ocorrem no período. O 7.75, a parcela de custo variável unitário vinculada ao custo combustível de empreendimento e geração termoelétrica a óleo diesel ou óleo combustível será registrada no primeiro dia da semana operativa no mês de novembro de cada ano segundo os procedimentos do ONS. E no item 43 para 42, portanto, a variação do preço do combustível já tem tratamento próprio fixado no contrato, razão pelo qual o aumento do PMPF por si só não justifica as alterações ou ajustes do CVU da UTEP ao meio de Goiás com fundamento na cláusula 7.11 do CCR em razão do alegado aumento do cálculo do ICMS no sistema de substituição tributária do óleo diesel utilizado na geração da energia elétrica. E mesmo que tal cláusula fosse aplicável ao pleito, o que somente se admite para encerrar o debate no memorando 7.78 da 2015, a SFF indica que ainda existe elementos suficientes nos autos que comprovem o alegado desequilíbrio econômico-financeiro da CCR e da UTEP ao meio de Goiás. Então, no item 13, quanto ao ônus das partes com reflexão de equilíbrio contratual, se faz necessário delimitar o escopo desta reflexão protegida pelo contrato em que pese a diferença apontada entre o tributo encorrido versus cobertura tributária atribuível ao custo regulatoriamente adotado, sua mera análise particular não detém o condão de justificar um desequilíbrio econômico considerável do contrato como um todo. E, desta vertente, a questão aparenta ser melhor apreciada como exame do resultado integral da operação, demandando da requerente a instrução comprobatória da insuficiência significativa de receita oferida e reajustada de tal sorte a submeter o equilíbrio contratual. A Procuradoria, por sua vez, através do parecer 605, de 2016, opinou pelo conhecimento do desprovimento do recurso, entendendo que a avaliação do PMPF do óleo diesel adquirido pela empresa recorrente não impõe por si só a invocação da cláusula de revisão do CVU da UTE Palmeira de Goiás, já que se trata de situação característica de área ordinária, previsível ou suportável. Além disso, entende que a revisão do CVU com base nas cláusulas 7.11 do CCAR exige a efetiva demonstração pelo agente interessado do desequilíbrio contratual. Pelo exposto, esta Procuradoria entende, essa é a conclusão da Procuradoria, que a avaliação do PMPF do óleo diesel adquirido pela empresa recorrente não impõe por si só a invocação da cláusula da revisão do CVU da UTE Palmeira de Goiás, já que se trata de situação característica de área ordinária, previsível ou suportável. Além disso, entende-se que a revisão do CVU com base na cláusula 7.711 do CCAR exige a efetiva demonstração pelo agente interessado do desequilíbrio. Sobre a alegação da ANEL já ter decidido em favor da requerente anteriormente por conta do acréscito da carga tributária do CMS sobre o óleo diesel, não conseguia identificar no presente caso razões suficientes para justificar que a avaliação do PMPF deva implicar por si só em alteração do CVU da UTE Palmeira de Goiás, pois não houve a demonstração ou comprovação do desequilíbrio contra tal alegado mediante a apresentação de repercussão do aumento do PMPF no equilíbrio contratual, considerando todas as despesas realizadas e receitas oferidas sob a ótica integral da operação. considerando o exposto acompanho o entendimento da CRM SFF e Procuradoria de que não há justificativa para acatar o recurso para adequação do CVU da UTE Palmeira de Goiás pleiteado pela Central Energética de Goiás em função do sistema de subversão tributária do óleo diesel utilizado na geração de energia elétrica mantendo-se portanto integralmente o despacho 1.200 emitido pela SRM. Então, com relação à sustentação oral, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos primeiro. Em relação ao tributo já foi definido antecipadamente do Erital então ficaria muito claro essa regra não teria nenhuma novidade. Uma outra questão importante é que a escolha do fornecedor é livre-arbítrio do agente. O agente fez uma opção por um fornecedor internacional é uma estratégia e evidentemente existia também fornecedor nacional no caso específico caiu o modelo da Petrobras mas aí evidentemente ao fazer essa opção essa análise do ponto de vista técnico e econômico deve ter sido analisada inclusive conhecendo as flutuações que se dá no mercado nacional e o mercado internacional portanto é uma decisão que nós respeitamos e entendemos que foi feita de forma adequada essa é uma questão com relação ao preço do combustível ele já é capturado porque anualmente se faz a correção do preço do combustível e quando houve efetivamente a alteração da alíquota do ICMS aí sim a NEO considerou e naqueles despachos anteriores 250 nós acatamos e se tratando de apenas uma alteração do ICMS pelo fisco e aí sim isso foi considerado então primeiro a decisão do fornecedor ela é uma decisão do agente segundo o substituto tributário isso já estava previsto antecipadamente a nível do contrato e o que é mais importante nos autos nós não temos em nenhum momento uma apresentação pelo agente de forma concreta e efetiva que ao longo desse período houve um desequilíbrio econômico financeiro então essa informação ela é importantíssima porque aí são fatos de dados inquestionáveis o que não pode em determinado momento a gente considerar uma variação do preço do PMPF e a partir daí dizer isso aí levou você não tem uma existe um acimento de informação até porque você não sabe quem comprou qual foi a gente comprou a que preço comprou o que nós sabemos simplesmente é que aquela alíquota definida pela fazenda está definida e que ela é repassada é repassada se o preço foi 100 é repassada se o preço foi 80 é repassada se o preço foi 90 portanto essa informação nós não temos então se existe um desequilíbrio que esse desequilíbrio ele precisa ser realmente apresentado analisado e fiscalizado pela ANDEL portanto com base nessas considerações e diante do que considerando o que consta no processo 48.551.6113.166 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela central energética Palmeira de Goiás S.A. em face do despacho 1.216 emitido pela superintendência de regulação e estudo do mercado que indiferiu o pleito de adequação do custo variável unitário CVU da UTE Palmeira de Goiás em decorrência do aumento da base de cálculo do ICMS no sistema de substituição tributária do óleo diesel utilizado na geração de energia elétrica eu voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo portanto que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pelas centrais energéticas Palmeiras de Goiás em face do despacho 1.200 2016 emitido pela superintendência de regulação e estudo de mercado que indeferiu o pleito de adequação do CVU da UTE Palmeira de Goiás em decorrência do aumento da base de cálculo do ICMS no sistema de substituição tributária do óleo diesel utilizado na geração de energia elétrica próximo item do ICMS do ICMS do ICMS do ICMS